Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo para o Yoi, o que vai ser? E o vídeo de hoje é dos passarinhos, da calopsita. Uma dica de como você amansar, como adestrar a sua calopsita. Não sou veterinário, não sou um grande criador, mas vou contar um pouco para vocês da experiência que deu certo aqui, com essa calopsita aqui e com uma outra aí que eu comprei e acabei dando de presente. Vamos lá? Desde já, deixe o teu likezinho maroto aqui, que não custa nada, se inscreve no canal e acompanhe aí um monte de coisa bacana que tem. Vamos lá então? Bom pessoal, primeira coisa, que de arrancada você tem que ter um pouquinho de paciência e persistência. Eu vou pegar a gaiolinha dela e vou ensinar como é que foi que eu consegui ir amansando ela e estar assim de boa para estar brincando. Ela vem no ombro, ela gosta de carinho. Bom pessoal, como eu disse então, foi o que deu certo comigo e eu vou mostrar aqui para vocês. Primeira coisa, vocês estão vendo aqui que eu tirei a comidinha e tirei tudo, né? Ah, está deixando sem comer? Não. De forma alguma, pelo amor de Deus, para não se judiar do bichinho. Mas o que acontece? Quando o bichinho é muito arisco, até para botar a mão dentro da gaiola é uma dificuldade. Então, primeira coisa, você pega e deixa sua mão aqui dentro parada um pouco. E deixa. Pode ser que ele se assuste um pouquinho, você deixa a mão aqui parada. Todo dia um pouquinho, deixa a mão aqui bem tranquilo, beleza? Por quê? Porque ele vai se acostumando com um objeto estranho, com alguma coisa estranha dentro da gaiola e não vai dando mais bola. Então, faz ali uns 3, 4 dias, conforme você achar que ele vai aceitando. Segunda coisa, você pega e bota um pouquinho de comida na mão. Então, se você deixar ele sem comer um pouquinho, ele não vai morrer de fome, você não está maltratando. Só que eles são uns bichinhos meio gulosos, eles gostam de estar beliscando o tempo inteiro. Então, você pega e bota na mão e deixa aqui. Vai botando pertinho deles, eles vão ficando meio arredinho no começo. Só que depois vão vendo que é comidinha. Ela aqui não vai comer, porque ela estava com comida até agora. Vou limpar a galinha, só para vir gravar, né? Mas eles vêm comer na mão. Ó, viu? Eles vêm comer na mão. Então, assim, devagarinho você vai aproximando a mão, você vai deixando aqui. E devagarinho eles vão tendo confiança. Beleza. Ah, Vicente, mas aí é o seguinte. Ele sempre me morde muito. Eu não sei como é que pegar, que ele me toca e a mordida. Gente, a mordida desse bichinho quando são arisco, mas é de sangrar e furar o couro. Então, como é que eu consegui ir fazendo para pegar? Vou mostrar para vocês também. Então, o que eu faço? Eu tento botar eles para baixo da gaiolinha. Ó, desce, Bela. Ó, e quando for pegar, eu não boto a mão assim por trás. Agora que ela deixa é porque está mansa, né? Mas eu sempre faço assim, ó. Bota ela para baixo e bota a mão na cabeça. Ó, assim, ó. Tipo uma conchinha. Eu não estou judiando. Ele mostrou aqui para você, mas tudo bem. Não estou judiando e eu consigo pegar, ó. Por que desse jeito? Deixa eu arrumar a mãozinha dela aqui. Se eu pegar assim, ó, o passarinho não consegue virar a cabecinha para o outro lado para te morder. Aí você bota no dedo e deixa assim, ó. Ó, ele não consegue virar para te morder. Ó, ele está fechadinho ali dentro. Então, é o jeito de você ir conseguindo e amansar. Beleza? Foi esses dois jeitos aí que eu consegui fazer de amassar da calopsita. Como eu falei, as duas. Levei umas beliscadas bem fortes no começo. Mas está aqui, ó. Bichinho mansinho, gosta de um carinho, né? Ó, você pode brincar com ele à vontade. Bom, pessoal. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, vai trocando experiência. Deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou estar respondendo. Já faz uns quatro anos eu acho que eu tenho essa calopsita. E consegui adestrando, consegui amansar ela, né? Como eu falei, uma outra também que eu tinha, que deram um machinho todo branco, né? E eu fui amansando e eles ficam assim, ó, bem mansinhos, beleza? Provavelmente eu gravei um outro vídeo aí, dando umas dicas aí do dia a dia. Porque tem coisa que incomoda neles. A verdade é essa, né? Manutenção e tudo mais. Mas você acompanha aqui, que na sequência eu devo estar postando um outro vídeo. Dando algumas dicas aí de como cuidar e passar menos trabalho com eles. Valeu? Um abraço e até o próximo vídeo. E hoje, o que vai ser?